Mas pode eu virar tua voz Fazer o que disse pra você que ninguém E essa história é de virar meu cabeçom O mudou Rua sorrindo e sorriso e cantador Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que é isso a cor A casa é de mulher Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem pinando a raba Eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela O bebê já tá fazendo Com empinada louca Descendo no seu talento Dedinho na boca Mostrando o seu talento Que eu tô vendo Hoje a noite vai ser dela